Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra um vídeo que eu nunca pensei que eu ia fazer, mas vamos ver qual youtuber brasileiro, na minha opinião, é o melhor. Tem alguns aqui que eu não conheço. Tá, mas vamos. Vamos começar. Qual será que é o melhor na minha opinião? Não sei, só vamos. Vamos botar aqui 128 rodadas. Tanto faz, vamos logo. Começando, Gularte ou Matheus Canella? Caraca, já começa sim, mano. Eu não vejo nenhum dos dois, mas por conhecer mais eu vou no Matheus Canella. Só porque eu conheço mais, tá bom? Aqui não tem nada, eu vou botar Fala de Tudo. Ah, aqui também não tem nada e essa Isabela aí que eu nunca vi na minha vida. Ah, Guinness, né? Não tem nada no outro lado. Ai. Ted ou Selbit? Caralho. Ted, desculpe, mas é o Selbit. Selbit é maravilhoso, mano. Sério. Renan, Solzones, óbvio. Comparar com nada é foda, né? Nintendo Fan. Será que aqui vai ter o Planeta Sonic? Não sei. Felca. Felca vai logo, logo sair, tá bom? Luba. Luba também vai sair rapidão da competição. Vinícius 13. É porque nós já vai descartando o Exes que não tem nada. Meu Deus. Já vai descartando o Exes que não tem nada. Ah. Treta News ou Donzã? Treta News. O cara é maravilhoso. Azul ou Pequeno Gênio? Azul. Agora sim. Vinícius Internet ou Gabriel Lopes? Vinícius Internet. Eu não conheço nenhum dos dois, tá bom? Ah, o... Waynerd, melhor. Ah, por aqui, né? Óbvio que é o Jazz Ghost. Imaginando. Não conheço, mas vai ser esse. Casemiro. Tem que ser ele, porque não tem outro, né? Abelha. Esse aqui vai sair também rápido, que eu nunca vi na minha vida. Games Edu. Eu não assisto, mas eu sei como é que é o canal dele. Edu Cofre ou Patrôs? Edu Cofre. Dia. Ah. Dia igual Felps. Felps. Mas doeu no coração, viu? Zezão. Zezão vai sair logo também. Ligenga ou Reinaldinho? Ligenga ou Reinaldinho? Ligenga. Pokémon aqui na veia, rapaz. Felipe Castanhari. Não tem outro? Drow Mask ou Authentic Games? Drow Mask. Venho no Xtreme ou Super 8? Não conheço nenhum dos dois, eu vou de Venho no Xtreme. Desenhos Pultos ou Max Palaro? Não conheço nenhum dos dois, eu vou no Max Palaro. Vira Quest ou Orixinho? Orixinho eu conheço um pouco, eu vou no Orixinho. Cartonizando ou... Ah, eu vou no Cartonizando porque eu não conheço o outro, cara. É. Mesma coisa, não conheço o outro, vou no Cartonizando. Quer dizer, não tem, né? Vou nisso aqui. Canal Piué. Clare e Matheus, 505... Eu vou de Clare por causa da foto do Chegue, é nóis. Gustavo Pinheiro. Por quê, né? Porque só tem ele. Tazercrafting. Participou da Tontubers League. Uldis. Eu não conheço, tá bom? Conheço nenhum dos dois. Ah, o Whindersson Nunes, né? Esse aqui não tem como não conhecer, porra. Esse aqui, né? Quem é brasileiro conhece. Arthur. Não conheço, mas eu só sei que é animador. Corey, né? Corinho! Kill na voz. Será que não vai ter o Pai Troll, mano? Será que não vai ter o Pai, JJ? Será que não vai ter o Pai, mano? Cossiello? Caraca, será que não vai ter o Pai Troll, Alanzoca ou Vitória? Cara, pelo amor, né? Alanzoca ou Vitória? Puta merda é o Alanzoca, né? Alanzoca é lindo, mano. Esse aqui não tem comparação. Não conheço, tá bom? Tropia. Meu Deus. Agora doeu. Ah, meu Deus. Agora doeu. Agora doeu. Cherry ou Luan GB, mano? Nossa, amanhã, cara. Vai sair a dublagem do Spooky Maltz no canal dele, mano. Nossa, cara. Que dor no coração. Cherry é muito maravilhosa. É muito fofinha. É muito massa o canal dela, mano. Mas assim, eu vou botar no Luan. Eu vou botar no Luan. Porque a Cherry não é um conteúdo que... Ah, quer saber? Vai de Cherry. Cherry tem mais vídeos que eu assisto. Aqui é o Psycho. Será que a Cherry vai bater com o Desgoste? Não sei. BRK S2 vai sair, viu? Tô com raiva desse cara, mano. Vai sair. Você sabia o Resident Evil? Você sabia. Sabia, muito legal. É só o Zóio. Pega minha marreta. Oh, Gato Galáctico. Michael Cruster. Eu vou nesse Michael Cruster aqui. Não sei quem é não, mas eu vou. Eu vou no Mussoumano. Felipe Neto. Caraca, não vai ter o pai, mano. Do Quebu. Isso aqui. Tá forando o Vitor Gameplays. Leakzinho. Esse aqui eu não conheço. Leakzinho é safadinho, mano. Lucas Neto. E a foto que pegaram é... Uhum. David Jones eu conheço um pouco desse canal. Flanela. Tem alguns aqui que vai sair rapidinho. Daniel Pinheiro. Parece que realmente não tem, galera. Não temos o Pai Troll. Oh, meu Deus. Falta tanto YouTube, né? O Luanzito, Pai Troll. O Luan Gameplays. Vamos lá agora. Vamos eliminar 32. Matheus Canela ou Luan? Matheus Ganela. Gato Galáctico. São os Ones? São os Ones. Mas eu gosto do Gato Galáctico também. Psycho. Trazer Craft, porque eu conheço mais. Craft, né? Ei, nerd. Eu vou nela. Mas nenhum dos dois eu conheço. Eu vou no Forever Play, mas eu não conheço nenhum dos dois. Tá, eu vou de novo. Felps. Eu vou de Felps. Felps, 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 Felps. Nintendo Fan. Você sabia? Arthur. Ligenga. Tropia. Felipe Neto. Felca. Mas no próximo Felca vai sair. Games de 2. Selbit, Selbit, óbvio. Treta News. M.C. Guinness. Muçulmano. Eu não conheço, tá bom? Alanzoca. O Hala. O Cartonizana. Orochim, porque eu conheço mais. Michael Cruster. Michael Cruster. BRKS Duo. Drell Mask. Coccielo, Jazz Ghost. Jazz Ghost. Corey. Lucas Neto O Whindersson Nunes O Leguizinho A Cherry E o Kill na voz Vamos eliminar 16 agora, vambora Felca ou Treta News? Felca, foda-se Treta News, moleque Cherry Bear, que é esse do Cherry Matheus Canelo, cartunizando Cartunizando, porque eu conheço mais Alanzoca, o Saico Alanzoca Selvity Dromastico Guinness Suzones Nintendo Fan Ei Nerd Tazer Craft e o Core Core Eu tô quieto porque tem um negócio no chão, véi Negócio de dano, parecendo bizarro, peraí, véi Peraí, galera Puta puta, peraí, mano Pronto, tá morto Felps ou Leguizinho? Leguizinho Vamos nessa Jazz Ghost Mano, será que vai ter aí Jazz ou Ghost contra Cherry Um embate? Será, mano? Leguizinho Liguenga Óbvio Eu não conheço muito do outro Felipe Neto Mas logo, logo Esse Felipe Neto vai rodar Tropia E O O Whindersson Nunes Pronto Vambora Elimina Elimina Oito Tretanis ou Whindersson? Whindersson Nunes Felipe Neto Ai, meu Deus do céu Felipe Neto é nerd Felipe Neto Tá indo bem, hein, Felipe? Corey Não vai ter o embate, não De Cherry Jazz Ghost, não Porque é o Corey, mano Não tem como Sabe o Tio Caralho Agora só vai ficar os mitos Na parada, mano Jazz ou Jazz Não, é Sabe o Tio Guinas Ai, meu Deus do céu Sabe o Tio Guinas Socorro, mano Cara Socorro, mano Agora Realmente, cara Socorro Meu Deus, cara Meu Deus do céu Socorro Socorro, mano Socorro, velho Socorro, mano Caralho Socorro Mano Caralho Sabe o Tio é maravilhoso Mas o Guinas também, mano Nossa Deus Deus do céu E agora Eu vou ter que decidir um dos dois, mano Se eu fosse Pra ir no Mais Bonito Era sacanagem, né Se eu fosse 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 Pelo Mais Bonito Ia ser sacanagem, velho Com o Guinas, mano Na moral Pior que eu gosto dos dois Mas tem uma coisa que O Guinness gravou Que o Sabatinho não gravou Que eu gosto muito, que é o vídeo de Ultra Custom Night Mas eu não posso jogar só isso Mano, mano, Sabatinho Guinness Vai tomar no cu, meu Deus do céu Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu Mano, misericórdia Sabatinho Guinness Meu Deus, velho, meu Deus Os jogos são maravilhosos Tá Me decidi Guinness Você é bom Sabatinho, você também é bom Mas a minha escolha é Guinness Ai, meu Deus Tá, passou, passou Cartunizando um leakzinho Leakzinho Cherry no Nintendo Fan, Cherry Alonsoca Alonsoca Ligenga Alonsozones Ligenga Vamos nessa Corey ou Alonsoca Corey Mas doeu, meu amigo Doeu, velho Nossa Acho que o Corey vai ser o melhor Vai ficar no primeiro lugar o Corey, mano Como não Leakzinho ou Mr. Guinness Mr. Guinness Essa foi fácil Cherry Anderson Nunes Cherry Só Só tá ficando Desbolado, hein Ligenga Felipe Felipe vai embora Ligenga Eu vou até tirar print Aqui, galera Pra nós fazer as 100 finais Lá, hein No bloco de notas Olha o embate agora Corey ou Mr. Guinness Uma hora ia chegar Uma hora não ia escapar Esses dois Malandrinhos E se enfrentarem Num combate Até a morte Pra ver qual é o melhor Youtuber Na minha opinião Ó Eu tenho quase certeza Nem que eu vou votar Mas o outro é muito bom também Mas Corey Você foi escolhido É, cara Vai ser o Corey Não tem outro daqui Que eu gosto mais Que o Corey, não Pra entrar nessa aqui Talvez competisse Mas não tá Ligenga Cherry Ligenga Maravilhoso Ligenga Corey Corey Acabou Corey é o Youtuber Que eu mais gosto Desses aqui Que apareceu Pelo menos, galera É isso Corey é o meu Youtuber Favorito Espero que tenham gostado Porque, mano Eu gostei Falou, galera É nóis